Eu abro aqui a minha Bíblia, no livro de João, no capítulo de número 6, e o versículo de número 34, eu vou ler o 34 e o 35, diz assim a poderosa Palavra de Deus. Queremos que o Senhor nos dê sempre esse pão. Pediram eles, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Você sabe muito bem o que é sentir fome. E eu quero, com você, nesse momento de meditação, nesse momento onde o Espírito Santo fala aos nossos corações, entender mais um pouco sobre como Deus age conosco. E sobre como todo ser humano, ele tem uma fome, ele tem algo que grita lá dentro, desejoso. Ele precisa ter a sua necessidade suprida de algo que só se supre em Deus. Ele tem fome do Deus vivo. O ser humano tem fome do Deus vivo. Mas o ser humano, nós nos perdemos. E buscamos matar a nossa fome nas coisas daqui, nas coisas passageiras. E isso... Nos traz tantas consequências. Isso nos deixa paralisados. Isso nos deixa cansados. Isso nos deixa esgotados, sem força, desanimados. Porque a gente vai ficar tentando resolver uma situação de uma maneira que nós nunca conseguiremos resolver. E eu quero dizer a você nessa manhã, que esse algo que grita aí dentro de você, tenha você aceitado Jesus hoje, ou tenha você sido crente desde pequenininho como eu, esse algo que grita aí dentro de você, é fome de Deus. Vamos falar aqui, fazendo uma comparação, porque foi o que Jesus fez. E você sabe muito bem como é que uma pessoa sente fome. A fome, ela nos traz desconforto. Quanto maior a fome, mais desconforto nós temos. Não é assim? A gente diminui a produtividade. A fome também, ela afeta o nosso humor. Você conhece alguém que quando está com fome, fica mal-humorado? Se for chegar perto dele ou perto dela, chegue com comida, para ele ficar animado. Se não, nem tente conversar, nem tente resolver alguma coisa. Vai dando onze e meia. Eita, mal-humor da cebola é fome. Deixa para resolver depois que ele comer. Deixa para resolver depois que ela comer. Porque se tentar resolver agora, é um mal-humor que você só vai ter prejuízo. Porque a fome, ela mexe também com as nossas emoções. E ela nos leva a agir até de forma instintiva. Quando você está com fome, você quer o quê? Você quer comida. Se você tem fome, você não vai resolver a sua fome se divertindo. Você não vai resolver a sua fome assistindo um bom filme. Você não vai matar a sua fome tomando um banho de piscina. Você só vai matar a sua fome com comida. E quando a gente está com muita fome, todos esses sentimentos se intensificam. A fome, ela nos obriga a buscar qualquer coisa que nos satisfaça. Então, eu me lembro aqui, lá em Gênesis, no capítulo de número 25. De dois irmãos. E a palavra de Deus nos conta. Sobre Esaú e Jacó. Esaú, ele se tornou um caçador habilidoso. Ele era um homem do campo. Jacó, ele era um homem tranquilo. Ele ficava mais em casa. Ele gostava de cozinhar. Eles eram filhos de Isaac e de Rebeca. Isaac gostava de Esaú. A Bíblia conta com essas palavras. Isaac amava Esaú. Porque saboreava as caças. Ele era do campo. E ele sempre trazia as caças para casa. Então, Isaac admirava, amava. Estava mais perto de Esaú. Já Rebeca, mãe, amava Jacó. Ela tinha um chamego maior com Jacó. Porque Jacó ficava em casa. Jacó gostava de cozinhar. E a Bíblia me conta que certa vez, Jacó, ele estava preparando um ensopado. E Esaú chegou morrendo de fome. Quando ele voltou do campo. E ele disse, Jacó, por favor, me deixa ir comer um pouquinho desse ensopado. Porque eu estou com muita fome. Aí Jacó respondeu, ok. Me dá o teu direito de primogenitura que eu te dou esse prato de ensopado ou de lentilhas. Aí Esaú responde, eu estou a ponto de morrer de fome. De que me vale esse direito? Aí Jacó, que não é besta, disse assim, então me jure que você não é fome. Você vai me dar esse direito? E aí Esaú fez um juramento diante de Jacó. E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E aí Jacó pegou, serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. E aí Esaú comeu, bebeu, se levantou e foi embora. E a Bíblia diz aqui no finalzinho do versículo de número 34. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Veja aqui uma escolha feita de maneira desesperada. Uma escolha feita diante de um momento de muita necessidade, uma decisão tomada impulsivamente. É o aqui e o agora. E nós precisamos ter muito cuidado. Porque todos os dias nós temos as nossas necessidades e todos os dias nós temos as nossas escolhas a fazer. Olha aqui uma decisão que foi tomada por um homem chamado Esaú, que tinha um direito, o direito da primogenitura. O que é isso, Clarissa? O direito da primogenitura significava que Esaú era o herdeiro principal da família. Ele era o representante legal de Deus na vida ali do seu clã. Ele era o protetor, era o provedor e isso era um grande privilégio. Ele era o primogênito. Eu repito, ele era o representante legal de Deus ali, Esaú. Mas, por um momento, porque ele estava com fome, ele desprezou o que era mais importante. Ele desprezou a bênção de Deus. Ele diz aqui no versículo 32, eu estou quase morrendo de fome. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Perceba, meu amado, minha amada, que diante das nossas escolhas, Deus nos dá a liberdade de optar pelo sim ou pelo não. De fazer aquilo que nós acreditamos que é melhor para nós. Agora, Deus, ele nos dá a sua orientação na sua palavra. Ele nos ensina, ele nos corrige, ele nos direciona para onde nós devemos seguir. Pois bem, eu estou falando aqui de fome. Olha o que a fome faz com a gente. Ela faz a gente tomar decisões impensadas. Ela obriga a gente a buscar qualquer coisa que satisfaça a gente. Ela faz com que a gente fique meio que desesperado. E foi exatamente o que aconteceu com Exaú. Ele não quis saber do que era mais importante. Ele simplesmente ignorou a bênção de Deus, o privilégio da primogenitura sobre a vida dele. Ele comeu daquele prato de lentilhas. Ele não se importou com o direito que ele tinha. Muito cuidado. Muito cuidado com as escolhas que você faz. Nos momentos de impulsividade. Nos momentos em que você está nervoso. Ei, mulher, cuidado com as coisas que você fala no momento em que você está nervosa. Como você se contradiz quando você está com fome. E eu não estou falando só da fome material, não. Estou falando quando você está emocionalmente abalada. Quando algo lhe leva ali a tomar uma atitude até instintiva. O Senhor está falando com você nessa manhã. Respire fundo. Você quer ter paz ou você quer estar certa? Eu pergunto mais uma vez a você. Ei, você quer ter paz ou você quer estar certa? É melhor você ter paz. Você não precisa estar certa o tempo todo. E se você estiver certa, você não precisa ficar provando para todo mundo que você está certa. Veja, eu estou falando aqui sobre fome. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas nós não sentimos fome só de comida. Nós temos também as nossas necessidades principais. E eu busquei quais são as necessidades principais de todo ser humano. E eu encontrei quais são as necessidades prioritárias. Nós temos uma necessidade muito grande, que é a necessidade de aceitação. Nós queremos ser aceitos. Isso desde pequenos. Não é assim? A gente quer estar entrosado, incluído num grupo. Eu quero mostrar que eu sei fazer alguma coisa. Eu, quando adolescente, aprendi a tocar violão só para mostrar para as pessoas que eu tinha uma habilidade. Olha só. Eu gostava de jogar futebol. Não era apenas pelo prazer de chutar uma bola. Mas para mostrar que eu sabia jogar bem. Que eu sabia fazer embaixadinha. Eu vejo hoje a minha filha com 13 anos de idade. Ela joga vôlei. E ela joga de verdade. Ela foi competir em vários estados. Eu tenho a alegria e o orgulho de ser mãe de atleta. Minha filha é clarinha. E eu vejo a necessidade que ela tem de aceitação. Eu estou falando em relação à adolescência. Mas isso se estende por toda a vida. Nós queremos ser aceitos. Queremos também ser elogiados. Admirados. São as necessidades do ser humano. Eu vejo a minha pequenininha Maria Alice o tempo todo. Se ela está tomando banho de piscina. Mãe, me olha. Mãe, olha o que eu sei fazer. Olha, eu sei pular, mãe. Mãe, você tem que ir na escola para buscar minhas notas. Mas abre aí minhas notas, mãe. Olha aí meu boletinho. Você está vindo, mãe. Que eu tirei nota boa. Estou, filha. Parabéns. Você é maravilhosa. Você é muito estudiosa. Filha, você é muito comprometida. Que coisa boa. Que Deus lhe dá inteligência. E você se esforça também. Eita. Necessidade de sermos elogiados. Desde a infância. Isso se estende durante toda a vida. Necessidade. Necessidade também de liberdade. Meu amado, minha amada. Se é uma coisa que nós devemos lutar é pela nossa liberdade. Liberdade de pregarmos o evangelho. Hoje você sabe que muitos pastores estão sendo perseguidos por pregarem o evangelho. Por falarem que pecado é pecado. Eu vi recentemente a justiça determinar que o pastor Edir Macedo retirasse das suas redes sociais mensagens de cunho homofóbico. Porque ele estava pregando a palavra de Deus e mostrando, falando sobre o pecado da homossexualidade. E ele foi obrigado pela justiça a retirar suas mensagens do ar. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Não se esqueça disso. Seremos cada dia mais perseguidos pelo que a gente fala e pelo que a gente vive, pelo que a gente crê e em nome do Senhor. E essa necessidade de liberdade, ela é a essência do ser humano. Deus nos fez para sermos livres. Veja, estou falando aqui sobre as necessidades principais, prioritárias do ser humano. Necessidade, falei já, de compreensão, de aceitação, de liberdade, de se sentir útil também. A gente vê aí quando vamos chegando a uma certa idade. A pessoa vai ficando idosa, vai perdendo sua habilidade, vai perdendo sua força, coordenação motora. E ela começa a desanimar, a ficar ali meio que depressivo. Porque antes ele era tão útil, servia a todos. E agora ele precisa de alguém lhe servindo. Como é difícil. E ali ele perde algo da sua essência, que é a utilidade. Mas por que eu estou falando dessas necessidades do ser humano? Estou falando porque, meu amado, minha amada, esses desejos que todo ser humano tem, eles podem ser tão destrutivos quanto a falta de alimento. Veja só. E eu vou explicar a você aqui como esses desejos desequilibrados, eles podem te fazer mal. Você entendeu aí que você precisa disso? Você precisa ser compreendido? Você precisa de liberdade? Você precisa ser elogiado? Você precisa se sentir útil? Mas você nunca terá as suas necessidades plenamente supridas. Então você sempre vai querer ter isso tudo. E você não vai ter do jeito que você quer. Você está entendendo o que eu estou falando? Sempre vai haver dentro de você uma inconformação com algo. Você sempre quer ser compreendida. E nem sempre você vai ser compreendida. Deus fala com você nessa manhã. E Ele está dizendo assim, a fome de compreensão que você tem, só eu posso saciar. A fome de compreensão que você tem, só eu posso saciar. Amada, quem sabe você gostaria de ser compreendida pelo seu esposo e não é. Você gostaria de ter ali a sua, de ter atenção ao que você sente, ao que você faz, ao quanto você se doa, e você não vê essa compreensão. E ainda que Ele te desse toda a compreensão necessária, você sempre ia buscar ser mais compreendida. Veja, desejo de compreensão, desejo de aceitação. Nós sempre queremos ser aceitos, mas sempre vai ter uma área da nossa vida em que nós não seremos aceitos por alguém, em algum aspecto, em alguma esfera. E aí eu vou ficar com fome de aceitação. Liberdade, por exemplo. O excesso de liberdade se torna libertinagem. Veja, o ser humano tem fome de liberdade. Queremos viver a nossa liberdade. Mas o que é que a gente está vendo por aí? A libertinagem acontecendo. Pessoas que acreditam que podem fazer o que quiser, falar o que quiser, se vestir como quiser, ser o que elas quiserem ser, imporem os seus pensamentos, as suas ideologias, nas nossas crianças. Você está entendendo que o ser humano tem algo lá dentro que sempre vai exceder, que nunca ele vai suprir por completo. E essa fome pode ser tão destrutiva quanto a ausência de alimento. A fome de comida vai trazer deficiência nutritiva. Você não vai ter nutrientes para poder nutrir o seu corpo, deixar a sua imunidade em alta para combater as doenças. Você vai ficar fraco, desanimado, prostrado. Você vai ficar confuso mentalmente por falta de nutrientes. E desse mesmo jeito, é quando você tem a sua fome, a sua fome emocional. É quando você tem as suas necessidades que não são supridas. Aí Jesus está dizendo assim, olha, todos esses teus anseios íntimos e os mais íntimos, eu posso suprir. E só eu posso suprir. O que é que você precisa? O que é que você quer? Do que você tanto reclama? O que é que te falta aí dentro? Qual é o teu maior problema? É financeiro? Eu posso dizer a você hoje que se esse teu problema financeiro fosse suprido, você ia arrumar outro problema para se preocupar, sabia? Deixa eu falar aqui uma coisa bem séria com você. Se hoje esse teu problema financeiro fosse resolvido, você ia arrumar outro problema para se preocupar e para chorar por ele. Porque o que não falta aqui nessa vida é problema. O que não falta na gente é necessidade a ser suprida. Eu vi um cantor um dia desses muito conhecido, multimilionário, que tinha tudo que ele queria, uma mulher maravilhosa, lindíssima, belíssima, filhos lindos também, um cantor de nome nacional e internacional. Ele entra em depressão, passar por um problema sério, não tinha mais graça para viver, não encontrava mais sentido em nada, em nada. E eu conheço uma irmãzinha que ela vive com aposentadoria, ela ajuda a cuidar dos netos dela, ela vive numa casinha bem humilde, ela tem bem pouco e do pouco dela Deus faz muito. E ela tem um sorriso no rosto, que é um dos sorrisos mais lindos que eu já vi na minha vida. ela tem uma canção na sua boca, que em cada lugar que a gente passa e ela está, a gente pode ouvir ela cantando, ela adorando ao Senhor, porque ela encontrou saciedade da sua fome em Cristo. ela encontrou em Jesus a saciedade da sua fome. Ela matou a sua fome em Cristo e ela mata a sua fome todos os dias com o manar do céu. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você, dinheiro não vai satisfazer essa tua fome espiritual, espiritual, sexo não vai satisfazer a tua fome espiritual, poder também não vai satisfazer esse grito da tua alma, esse clamor lá dentro, procurando algo e dizendo meu Deus, o que é que eu faço? Tudo isso, quanto mais você buscar dinheiro, poder, sexo, o que você quiser procurar, você só vai encontrar destruição e vazio. Você vai ficar se enganando, você vai ficar se iludindo, quem sabe hoje você é marido, você está aí com sua esposa e a sua esposa não é a mulher dos seus sonhos e eu digo a você, você nunca vai encontrar a mulher dos seus sonhos aqui nessa terra e se você ousar procurar, se você ousar procurar, você vai procurar por um verdadeiro pesadelo. Inicialmente pode até parecer um sonho, como Exaú foi lá e diante de um prato de lentilhas ele disse matei minha vontade, mas ele arrumou um grande problema e até hoje nós comemos dos frutos desse erro. Meu amado, escuta aqui o que a palavra de Deus está falando com você. Se você ousar eu quero repetir porque tem hora que o Espírito Santo fala tão forte que eu tenho a impressão que alguém pode não ter escutado e eu vou repetir se você ousar procurar a mulher dos seus sonhos fora do seu casamento você nunca vai encontrar você vai encontrar um pesadelo quem sabe hoje você olha para sua esposa e você começa a acreditar nas mentiras de Satanás você começa a acreditar que é melhor lá fora você vai buscando as coisas do mundo para disfarçar o seu vazio interior quem sabe por algum momento até você se sente preenchido desse vazio na cachaça na droga e aí depois depois que o tempo passa e você volta para sua vida normal você começa a perceber que aquele vazio está lá está oco e cada dia mais oco e cada dia mais doloroso porque você está preenchendo esse vazio com ilusão com destruição com morte como diz a palavra de Deus há caminhos que para o homem parecem parecem ser bom mas no fim são caminhos de morte destruição e vazio é o que você vai encontrar aí o senhor diz assim olha não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna sabe o que Deus está dizendo entenda uma coisa busque primeiramente o pão da vida e ele fala que esse pão da vida é ele essa fome lá dentro de você amado não estou falando de fome material se você não tomou café da manhã hoje não jantou ontem eu estou falando do vazio da alma essa fome ela só vai ser saciada com o pão da vida com Cristo aí você responde assim mas como assim Clarissa eu tenho fome de atenção meu esposo não me dá atenção meus filhos não me dão atenção eu tenho fome de compreensão eu sou mulher eu preciso ser compreendida ah eu eu tenho fome de liberdade eu sou muito preso a isso aquilo ah quanta coisa você vai enumerar para dizer que te falta para dizer que você precisa ser suprido e Deus está dizendo assim eu supro tudo isso e eu vou te explicar como Jesus ele falou essa palavra sobre suprir a carência do ser humano quando logo após ele ter alimentado cinco mil pessoas aquele episódio bem conhecido cinco pães dois peixinhos chega um menininho aí o povo está lá seguindo Jesus ele alimenta todo mundo a multiplicação dos pães dos peixes todo mundo agora está de bucho cheio como diz o nordestino e o povo começa a seguir Jesus querendo ver mais milagres querendo mais comida também só que Jesus ele dá algo muito maior ele dá algo muito melhor ele vai e atende as necessidades da alma ele diz assim olha eu sei que vocês sentem fome porque eu que criei o ser humano eu sei que o ser humano tem o estômago eu sei que o ser humano tem o trato digestivo eu sei que o ser humano precisa se alimentar para estar bem e estar forte mas olha eu sei que o ser humano precisa de algo muito maior que é a necessidade da alma essa inquietude Deus está dizendo sou eu quem vou aquietar não é aquele filminho que você vai assistir no fim do dia que você diz eu estou muito perturbado vou chegar em casa assistir um filminho vou relaxar amanhã quando as broncas começarem a aparecer na sua frente se você não tiver saciado em Cristo você vai se aborrecer do mesmo jeito vai ficar perturbado do mesmo jeito e não vai ter filminho que vai resolver ah eu vou viajar no final do ano porque no final do ano é quando eu desopilo é quando eu tranquilo é maravilhoso viajar se você puder viajar com a sua família aproveita as coisas boas da vida que Deus te deu curte aí com sua família com seu marido com sua esposa com seus meninos leva eles para a praia vai tomar sorvete faz o que você puder fazer com o salário que Deus te deu aproveita a vida porque a vida é linda e Jesus te deu para viver agora não ache que isso vai resolver teus problemas emocionais e saciar a tua fome não eita Deus Todo-Poderoso Deus está falando ei só o pão da vida pode saciar os anseios mais profundos da tua alma mulher escuta escuta aqui o que eu tenho para falar para você nessa manhã essa tua vontade de ficar chorando pelos cantos essa tristeza aí na tua alma essa busca por algo quem sabe você você tem aí os seus problemas como todo mundo tem eu não quero diminuir o seu nem aumentar o meu nem aumentar o seu diminuir o meu não, 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 não eu não sou ninguém eu não sou nada para dizer que o seu problema não é importante eu sei que você tem problema e tem muito e são grandes e talvez eu não suportaria mas a maneira que você lida com eles é que faz toda a diferença o Senhor não quer você choramingando pelos cantos o Senhor não quer ver você vazia tem momentos que você olha para os lados e fica procurando algo para reclamar fica procurando alguém para brigar até a respiração do marido incomoda tem hora que você olha para ele e dá vontade de fazer para de respirar do meu lado que está me incomodando está irritada está com fome de Deus precisa se saciar em Cristo e o foco da nossa vida cristã é esse contato diário com ele se você não se alimentar dele assim como ele fazia lá no deserto ele derramava pãozinho do céu que se chamava o maná e o maná era todo dia se o povo não comesse ali durante o dia e guardasse para o dia dia posterior o maná ficava mofado se estragava porque Jesus disse assim Deus disse assim vocês vão comer o maná que eu mandar naquele dia todo dia eu preciso caçar maná do céu todo dia eu preciso estar na presença do Senhor todo dia se não eu vou viver faminta vou viver perturbada perreada dando coice recebe o maná do céu aí nessa manhã amado amada o pão da vida é Cristo a palavra de Deus ela é o nosso alimento e Deus está dizendo a você minha filha enquanto você não parar momentos do seu dia para comer o pão você vai ficar com fome vazia doente e não vai ter força para caminhar Jesus estava falando desse pão e ele falou com tanta graça com tanto poder que o povo ficou Senhor dá para a gente desse pão Senhor que eu não quero mais nunca ter fome aí ele disse eu sou o pão da vida o pão da vida está disponível hoje para você e ele diz assim olha filha essa tua necessidade aí quem vai suprir sou eu você nunca vai suprir no que você quer do jeito que você quer aleluia 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 você quer ser compreendida eu te compreendo ah mas meu marido não me compreende meu patrão não me compreende olha quando você entende que Jesus te compreende você não precisa mais da compreensão de ninguém você está entendendo ah mas eu quero ser aceita ah mas eu quero eu quero ser elogiada ei quando você entende quem você é e o que Deus pensa sobre você você deixa de ser carente da atenção das pessoas você deixa de ser carente do elogio dos outros você está entendendo que você fica buscando elogio elogio do patrão elogio do amigo do trabalho elogio da mãe do pai elogio da esposa elogio do marido eita Deus e Deus está dizendo assim minha filha basta o que eu penso sobre você você é minha filha amada minha filha querida eu te escolhi eu tenho coisas maravilhosas para fazer através de você eu supro a tua necessidade de aceitação porque eu te aceito aleluia 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 toma posse dessa palavra meu filho toma posse dessa palavra minha filha descansa no senhor e se alimenta dele o pão da vida esta palavra que está aqui nas minhas mãos a palavra de Deus é tudo o que você precisa quando você se sentir inquieta se alimente da palavra quando você se sentir fraca se alimenta do pão da vida quando você se sentir carregada se alimenta do pão da vida quando você se sentir incompreendida se alimenta do pão da vida porque esta palavra aqui ela te ensina que você não precisa ser reconhecida por ninguém que você não precisa de elogio de ninguém que você não precisa de tudo o que você acha que você precisa Você aprende sobre amor, sobre paz, sobre contentamento, sobre esperança, sobre perdão Aleluia, aleluia, aleluia Essa palavra Ela faz a tua alma ficar satisfeita Aleluia E aí que está o segredo Ela faz a tua alma Ficar satisfeita E essa insatisfação com tudo e com todos Ela começa a ir embora O que te deixa insatisfeita hoje? Eu pergunto a você para a gente orar porque já estamos chegando no momento da oração O que é que está te deixando insatisfeito hoje? Aleluia Quando você está na palavra Alimentado com a palavra Todas as tuas insatisfações vão embora Você descansa Você descansa em Deus Você confia em Deus Aleluia, aleluia Certa vez Davi Ele pecou Ele errou Ele falhou gravemente Um dos pecados mais conhecidos da história Davi Ele pecou com Batisseba Ele matou o marido de Batisseba Urias Que era um oficial Um cabo honrado Um homem Um homem que tinha muitos valores Mas Davi precisou matar Urias Colocar Urias para morrer na batalha Porque Davi tinha engravidado a mulher do seu oficial Quando o menino de Batisseba Ele já nasce sobre uma maldição Porque Natan disse que ele ia morrer E Davi Começa a pedir a misericórdia de Deus Começa a pedir a misericórdia de Deus Dizendo Deus Não deixa meu menino morrer A Bíblia conta que Davi Davi ficava lá prostrado no chão Pedindo ao Senhor Para ver se Deus tinha misericórdia dele Os funcionários De Davi Lá do reino Tentavam falar com Davi Ele sequer escutava Tamanha era a dor dele Ele não comia Pedindo a Deus Para que mudasse a história dele Aí você pergunta E Deus curou aquele menino Clarissa Não A Bíblia fala que Davi Escutou os seus servos ali Coxichando E entendeu que o menino tinha acabado de morrer Davi que estava lá Sem tomar banho Sem comer Prostrado no chão Só fazia chorar Pedindo a Deus Pelo seu milagre E agora o menino estava morto Segura aí que nós vamos orar Mas eu preciso finalizar isso aqui Agora o menino estava morto E a Bíblia conta A Bíblia conta Deixa eu achar aqui Porque eu quero ler Para a gente finalizar Davi se levantou do chão Quando ele soube que o menino morreu Sim Ele se levantou do chão Tomou um banho Pinteou os cabelos E trocou de roupa Depois ele foi a casa de Deus O Senhor E o adorou Quando ele voltou ao palácio Pediu comida Foi comer Sim, foi comer E comeu logo O que lhe foi servido Aí os oficiais de Davi Disseram Como assim? Nós não entendemos Quando o menino estava vivo O Senhor chorou O Senhor não comeu O Senhor estava lá no chão Prostrado Mas quando o menino morre O Senhor se levanta Se arruma Come Pinte o cabelo Vai adorar Aí ele diz assim É Porque eu estava orando Para ver se o Senhor Tinha pena de mim E não deixasse que meu filho morresse Mas Deus não erra Deus não erra O menino morreu Morreu Por que? Não sei Deus não erra Você está entendendo O que Deus está falando com você Quando você confia No pão da vida Em Cristo Quando você confia Nessa palavra Você entende Que ele O teu Deus O meu Deus Ele não erra Deus não errou Na tua história Deus não errou E quando você entende Que Deus Ele não erra Você tem paz E ele faz A tua alma Ficar satisfeita Então minha amada Meu amado Come essa palavra Hoje E diga assim comigo Só o Senhor Me satisfaz Será que você pode dizer Para a gente orar Só o Senhor Me satisfaz Ele é o pão Da vida Ele é o pão Da vida E ele não erra